Fala galerinha, DJ Alan chegando na área pra terceira semana de batalhas aqui do Padrim Fight Vol. 1 do canal. Mas primeiro, só lembrando vocês que eu estou também nas redes sociais, Facebook, Whatsapp, Discord, Instagram e também no Twitter. Os links estão na descrição do vídeo pra que vocês possam acessar. Venham participar comigo, estão rolando vários torneios por lá, agora com premiações físicas, líderes de ginásio, liga laranja e claro, aquelas gives marotas deixando o time de vocês cada vez mais competitivos. Então me sigam em todas as redes sociais e pra você que quer se tornar um padrinho e vir a participar dos próximos drafts aqui do canal, O link também está na descrição do vídeo, dêem uma força lá pro DJ, seja padrim, beleza? Porque essa semana a gente vai aí arrebentar na terceira semana de confrontos, vamos ver quem ganhou o melhor meme, melhor low aí, melhor pokémon, melhor partida, melhor jogada E claro, aquele troféu X-Videos que na semana passada ficou com o Ítalo, se alguém levou 6x0 o Ítalo vai passar o troféu pra alguém. Será que alguém levou 6x0? Vamos ver então, começando aí pelo grupo A. Primeira partida aqui da terceira rodadinha entre o Giovanni e o Laerte, bora ver o confronto dos dois aí O Psycho Warriors aí que é o Laerte que está trazendo o time de Tapu Koko, Zero Hora, Randoon, Alakazam, Cobalion e Mismadius Contra o time do Rock 2 Knight do Giovanni, está trazendo o time de Mega Pinsir, Hitmonchan, Victini, Nihelago, Dragonite e Silvion Vamos lá? Começa a partida! Começa o Cobalion, Air Machine contra o Jack Chan, Hitmonchan, sai, entra Mismadius No Dream Punch, bom predict, e agora? Sai então, entra o Silvion, Serena em campo no Desinglin Desinglin é dado, tirou quase nada Min Luke, Toxic, pode, se for para o Song, danou-se, hein? Conheça esse combo! Perry, Song é dado, danou-se pro lado da Serena Hyper Voice, não tá nem aí pra esse Hyper Voice, não tá ligando E o Toxic acumulando aqui desse lado, mas e daí? Vai em Split pra ferrar mais a vida do Giovanni Hyper Voice Não tá nem aí pro Hyper Voice Não adianta, é só questão de tempo agora Vai dando o Desinglin Hyper Voice, é imune, não tá nem aí Só recuperando, perdendo no Toxic O Giovanni não pode fazer nada Vai perder a Serena porque a Malévola vai sair Entrar War Machine no Hyper Voice Ele não liga E a Serena já era Que combo maligno Entra então o Zanguina, sai, entra então o Dogão é mal O Dogão é mal no Z-Move Z-Celebrate Mas vai bater com o que, Gil? Shadow Ball, o Dogão é mal Não liga, não tá nem aí Dark Pulse é dado, ótimo Dando 52% Switch KO, Shadow Ball mais uma vez pra dar dano Não liga o Dogão é mal Já era o Zanguina O Gil não trocou Não trocou, não sei porquê Entra então o Ragnar Ragnar, Dragonite, Campo, Dark Pulse Flinch ainda por cima O Dogão é mal, tá arregaçando com tudo Crítico agora o Dark Pulse Rust é dado agora Quer manter de pé o Dragonite De qualquer jeito o Giovanni Dark Pulse vai dando, dando Não pegou o Flinch Vai dando o Rust Rust é dado Dark Pulse de novo Outro Dark Pulse Rust mais uma vez Até quando vai ficar nessa Pegar a Flinch Vai acabar com o Giovanni Ragnar, Earthquake Então já era o Dogão é mal Um por um até agora Entra então o Negunei Negunei que é o Tapu Koko Sai, entra então O Nihrelego Nihrelego, Luzamina em campo Desinglinha, ela não liga É resistido Power Gen Bom dano no Negunei Thunderbolt Aguentou É Life Orb Sai então o Negunei Entra o Cobalion Power Gen é dado Power Gen mais uma vez É dado Não liga o Cobalion Sai, entra o Pinsir Pinsir em Stealth Rock Setado Stonehead é dado Bom dano no Mr. X Que dá Sword Dance Sword Dance é dado Agora sim Mega Evoluiu Iron Head Já era Não teve nem chance O Mega Pinsir Tá sem chance no torneio Entra o Jack Chan Jack Chan contra a Malévola No Bullet Punch Bom predicto do Giovani Agora acertou Mais o Toxic Mais um Bullet Punch Vai dar 10 em Gleam Jack Chan vai resistir Assalte Veste Leftover Toxic Agora cai Cai a Malévola É 4 contra 3 Mas a situação do Giovani Tá precária Tá difícil Bullet Punch No Psycho Killer Sai que é dado Já era o Jack Chan Não tem como aguentar Entra então a Luzamini Luzamini em campo Sai Entra então o Cobalion Pra resistir Ó Power Jane Power Jane resistido Cobalion não liga Não tá nem aí Toma outro Também não tá nem aí É Scarf Vai tomar Iron Head Já era o Luzamini Só sobra O Heignel Será que ele pode fazer alguma coisa É mais lento E é GG Pro Psycho Warriors Mano Ganhando aí De 4 a 0 Do Rock to Night Então aqui A gente vai colocar aqui 0 para o Giovani 4 para o Laerte Mais uma vitória do Laerte Aí no torneio Gil Vamos Cara Vamos lá Cara Vamos Vamos recuperar Nesse torneio Gil Beleza Próxima partida Do Grupo A É o Alexandre Contra a Vanes Aí Vanes Mozão Contra o Alexandre O Alexandre Que é o Fully Confused Que tá trazendo O time de Mega Scissor Incine Row Snorlax Gartomp Braviar Azumarill Contra o time Do Vanes Mozão E Vcreate Que tá trazendo O time de Dito Cure and Black Zard X Chance Rotten Womb E Crocodile Começa a partida Aí Pelo Grupo A Entra o Rotten Com o Scissor Scissor Mega Evoluiu Willow East É mais lento Queimou o Scissor Scissor meio que tá lidado Deu e o turn Bom dano Entra então Incine Rower Incine Rower Dando Intimidate Recuperou Leftovers O Rotten Sai entra o Corcodile Dando Intimidate De volta no Incine Rower No Koff É dado Deu o Critical Mas é o que realmente Tomou dano E agora Sai Incine Rower Entra o Azumarill Azumarill Steph Rock Setado Earthquake É dado Critical Pra cima do Azumarill No Koff E mais uma vez Prevendo a troca Que não aconteceu Ah Quagete é dado Agora Critical Nossa senhora É o Critical Pra tudo que é lado Entra então agora o Rotten Rotten em campo Entra o Incine Rower Incine Rower Leaf Storm Vai ser resistido 27% Abaixando os status Do Rotten Sai então Entra o Zard Zard Flare Blitz Resistido 40 mesmo Foi um ótimo dano Nossa senhora Recuperou agora Com o Iapapaberry Zard Upperquake Zard X Já era o Incine Rower Entra então o Chomp Chomp em Rocks O Chomp é muito rápido Sai então Entra o Rotten Rotten No Outrage Bom Predict 47% Vai recuperar o Leftovers Mas não é o bastante É um 2-1-2-KO Já era o Rotten Rotten Mas agora o Chomp Tá confuso Entra então o Ditto Pra botar pressão Se deixar o Ditto leve Então ele tira 1% Ele ficou inacreditável 2-Rage Bom Predict Entra aí Entra então agora Sai Entra a Chance No Aquaget A Chance Não liga Mas tem no Koff Tira o item da Chance Muito bom Já neutralizando Seismitose Já era o Zumarill 4 contra 4 Lutão Entra o Breviary Breviary em campo Substitute Thunder Rave Driblou a Chance Segura se ele se setar agora Rust é dado Levantou A Chance Dá a Seismitose Senta quebrar Não consegue Não conseguiu quebrar o Sub Bull Cup Agora vai ficar mais difícil ainda Saismitose Mas agora quebrou E agora a Chance Mais um Substitute E a Chance caiu no Blef A Havanis caiu no Blef Do Substitute Inacreditável Bull Cup Mais uma vez Mais um ataque Mais um defesa Saismitose Agora não quebra Taca a defesa alta Recuperou o Leftover Segura esse bicho agora Brave Bird Já era a Chance Se a Havanis não quebrar o Sub Já era Entra então o Zard Um monstro Fire Punch Já era Agora quebrou Brave Bird Mas foi 2 por 1 Sobra 2 contra 4 E agora Entra o Ditto Ditto copiou E agora contra o Ditão Brave Bird Já era o Breviary Um já foi Entra então o Chomp Mas o Chomp vai ser mais lento Brave Bird O Chomp resiste Rough Skin Rock Helm Acabando com o Ditto Stelf Rock Acertado Vai derrubar o Chomp Mas vai junto Stelf Rock dos dois lados Sobram 2 contra 1 Entra o Snorlax Mostrão Kieran Inrox Vai sofrer mais do que o Snorlax Também Inrox E agora Substitute Pode ser primordial Curse é levantado Se for Zmove Não sei se aguenta Leftovers Agora acho que aguenta Mas sai o Zmove Zmove é dado Sub 0 Slammer Critical Hit Já era o Snorlax Nossa senhora Que lutão Entra o Caesar Agora Caesar tá queimado Tem que quebrar o sub Bullet Punch Quebra Vai tomar um Fusion Bolt Fusion Bolt 26% Mais o Burn Bullet Punch De novo Tirou 24% Ele tem 27% Não sei se for crítico agora Fusion Bolt Tem que torcer por um crítico Pra derrubar Fusion Bolt E é GG Pro B-Create Mano O que aconteceu Mano O que aconteceu O que aconteceu Ah Ele Ele tentou Rust Mano Ele tentou Rust Porque ele falou Que não caía Mas se desse crítico Levava Velho Eu acho que levava Tem que torcer por um crítico Era a jogada certa Mas enfim Optou pelo Rust A Vanes então Saiu vitoriosa Aí No final 1x0 Lutão Até o momento Pra mim Até o momento Melhor partida Até o momento Então a gente vai votar No grupo A E aqui Vanes contra O Alexandre Alexandre Vamos reagir Maninho Vanes 1 Vamos lá Deixa eu for aqui Vanes 1 Alexandre 0 Alexandre Vamos reagir Carinha Então o mozão Conseguiu uma vitória Se recuperando a derrota Na rodada passada Agora a gente vai Pro grupo B Grupo B Nas partidas A gente vai começar Pelo Henrique E o Claudinho Quando a partida deles Está aqui Beleza O Henrique Que é o Dino Force Que está trazendo Um time de Maneke Sceptile Togakies Mimikio Greninja E o Mindo King Contra o time Do Tewiki Mug Que está trazendo Um time de Muddale Corigon Z Medichan Latias Tapo o Bulu E Raulucha Tapo o Bulu E Raulucha Está mintando No torneio Até o momento Então vamos lá Começa Medichan Contra o Mimikio Aí ficou difícil Medichan Entra o Muddale No Swords Dance Do Mimikio E agora Mais um Swords Dance Não quer nem saber Vai dar Iron Head Vai quebrar Aí o Disguise Disguise quebrado Mas segura Agora Player Rough Resistiu com 7% Por um milagre de Deus Iron Head Bom dano 78% Shadow Sneak Para completar o serviço Segura agora o Mimikio Entra então o Bulu Bulu em campo Player Rough é dado Ótimo dano Já era o Lemoku Uma só o Bulu Nossa Senhora Entra o Raulucha Ativa a Seed Está mais rápido agora Shadow Sneak É um Tweet KO Mas não dá mais tempo Mas Nossa Senhora O Mimikio já fez um ótimo serviço Entra então agora o Maneke Maneke Dando Intimidate No Raulucha Rock Slide é dado O Maneke não está nem aí Mas deu o Flinch Deu o Flinch no Maneke Cooperou com o campo Rust é dado O Raulucha quer ficar de pé Raulucha no D-Charge Critical Já era o Raulucha Raulucha já era O Dinoforce está com a vantagem Entra então o Medicham Mega Um monstro Fake Out é dado Medicham Em cima do Maneke Bom dano Recuperou mais um pouquinho de terreno D-Charge é dado no Medicham Tweet KO fácil High Jump Kick Já era o Maneke Mas são 4 contra 3 Entra o Greninja Surf é dado Já era o Medicham Medicham no chão Entra então o Porygon Z Surf é dado Ótimo dano Tweet KO D-Charge é dado no Greninja Ele resiste Mas pegou o Paralise Infelizmente Water Shuriken ainda Dois Nossa Faltou mais Hit Ice Beam Já era o Greninja Sobra 3 contra 2 Entra então o Togekiss O monstro Arz Slash Já era o Porygon Entra então agora a Latias Latias Ice Beam Que jogão Ice Beam é dado Ice Beam é dado Arz Slash é dado também E agora mais um Ice Beam Já era o Togekiss Será que a Latias ainda reverte Entra o Sceptile Sceptile em campo Endure Nossa Endure Beleza O que é que ele veio Nem vi direito Dragon Claw Beleza Mais um Ice Beam Já era o Sceptile Agora só o Nidokig Ice Beam Desiste o Nidokig Riso de Bob E GG O Crítico não importou Mano Caraca Que partidaça Mano Olha Ficou Bateu de frente Com a partida da Bannis Lá com Nossa Com o Alexandre Mano Caramba Velho Que lutão Mas eu acho que essa Essa é a melhor partida Ganhou dos dois Mano Que jogaço Velho Olha o Dino Force Aí mano Mandando ver no torneio Contra o Tewik Beleza Então a gente vai lá Pro grupo B O Henrique Mano Boa Henrique Mandou bem Henrique aqui então Ganhando de 1x0 Contra o Claudinho Aí o Henrique Muito bom amigo Próxima partida Partidaça Próxima partida Tá demais essa semana Próxima partida aí Entre o Filipe E o Nelson Vamos ver se o Nelson Conseguiu se recuperar Pra cima do Lipo Aí Partida número 4 Na tela Pra vocês O Lipo Que é do Frigideira Team Agora sim Lipo Valeu mesmo Frigideira Team Que tá trazendo aí O time de Deixa eu ver Cadê o Frigideira Team Mano Lando Volcarona Mega Mawai Ou A gente tem ali O Raikou também Tangrow Feast Army Contra o time do Try Attack Aí do Nelson Trazendo o time de Bedril Serperio Hitran Radigo Araconid Oh meu Deus Araconid Araconid e Emporio Beleza Começa a Play Music Off Essa semana toda hora Começa o Raikou Raikou Contra o Ambipon Protect Contra o Ambipon Prevendo fake out Ótimo Já era O Lank Kong Entra então o Lando Dando intimidate Maroto Tail Slap 2 3 Nossa Senhora 4 hit Caramba Pegou o Lando desprevenido Entra o Alien No U-Turn Bom dando o Alien Entra então o Mawai Dando intimidate Mawai em campo Leftovers recuperando o Alien Sai a Mega Play Rough Já era o Alien Já era o Alien Menos 1 Entra então o Lava Golem Hitran em campo O Sai Mawai Entra Raikou Raikou em campo Stealth Rock setado Ótimo Sai então Entra Starm E Starm em campo Agora é Balloon Hitran Entra o Cyber Dragon Ice Beam Bom predict Deu freeze Nossa Mas saiu do freeze Nossa Senhora Outro Ice Beam Agora já era Não sei como Predicou bem o Leaf Para entrar Dentro de Trão Anaconda Anaconda quer ser Perry Nutan Growth Agora entrando Leaf Store O Growth não está nem aí Fez Leaf Store Maluco Beleza Sai Entra a Bedril Pelo amor de Deus Diz que a Bedril fez alguma coisa Nesse torneio No coffee Sai Entra o Raikou Vai Bedril Você vai atacar Finalmente agora a Bedril Vai poder atacar Mega agora E o turn Ufa Bedril atacou no torneio Sai Busca iniciativa Raikou Leftovers recuperando Ambipom Protect Já não pega mais O fake out Raikou Recuperou mais um pouquinho Leftovers Sai Entra Mauai O Mauai Em campo Tem o Slap É resistido A Mauai Meio que não liga Beleza Então dá Low Sleep Abaixa o Speed No coffee É dado Bom dano Sai Skill Carp Sucker Punch Já era O Link Kong Cai Entra então Lava Golem Está no Balloon Sai Entra o Raikou Raikou em campo Agora contra o Hitran No Earth Power Bom predict Cai O Raikou Entra então A Starve E agora a Starve O que vai fazer Sai Entra o Serpilio Serpilio em campo No Ice Beam De novo Bom predict Mais um predict Do Lipo Então entra agora Barry Barry em campo Barry O que o Barry vai fazer E o turn Buscando iniciativa Vai entrar agora O Hitran Monstrão Hitran Lava Golem Balloon Sucker Punch É dado Pra dar um dano Nesse bicho Lava a pluma E cai a Mawai Mas aí amigo Entra o Lando Que tem cara de Scarf Lando Earthquake Já era O Lava Golem Entra então Agora Mega Bedril Barry Barry em campo Earthquake É Scarf E é GG Mano 4-0 Pro Lipo Mano O predict Do Lipo Com a Starve Foi demais Mano Pra mim Melhor jogada Melhor partida Foi anterior O melhor jogada Até agora Foi esse predict Mano Duas vezes Cara Predicou duas vezes Aí o Lipo Lindamente E levou a vitória Por Deixa eu só ver Aqui 4-0 Tá Semana dos 4 Essa semana 4-0 Caramba É da hora Eu acho Oh meu Deus Oraconide Nelson Oraconide Meu Deus Tá 4-0 Pro Lipo Nelson Que ser oraconide Monstro Fechamos o grupo B Agora a gente vai Pro grupo C Que tá muito Da hora As partidas Grupo da Morte Aí ó Tá todo mundo igual Começando pelo Hunter Pen A Klimber Aí só Batalha Raipada Agora A gente vai Aqui então Pra batalha Dos dois Começando aí Pelo time do Star Madrid Do Hunter Pen Que tá trazendo Um time de Silvalli Shoko Celebi Aerodacto Mega Giraxi Swank Com outro time Do Shields Up Da Klimber Que tá trazendo Um time de Alakazan Selgor Auroros Kartana Saladzu E Tandoros Começa Play Music Off Começa o Shoko Kesha Contra Origami Kartana Smack Strike Bom dano 64% Este web é setado Pode fazer diferença Entra então o Giraxi No Smart Strike De novo Smart Strike Tira quase nada É resistido Entra então agora Hazawa Em campo Iron Red Iron Red é dado Flinchou Oh meu Deus Entra então a Kartana De novo Kartana em campo Em webs Iron Red é dado Resistido da Kartana O Isha é levantado Do Giraxi Defogue Pra limpar os radar De boa jogada Sai Entra o Tornados Tornados em campo Shazan No Thunder Rave É imune Mas recuperou Com o East Que levantou Sai Então entra o Silvalli Dark Amigo Thunder Rave É dado Errou o Thunder Rave Nossa senhora E o Torn é dado Agora Beleza Rock Helm Já mostrou A Kesha de novo No NoCoff Tira aí O Metal Herb Sai Entra a Kartana Kartana em campo Outro Tick Web Levantado NoCoff É dado Não caiu Amigo Encore Encore É levantado Entra então o Silvalli Silvalli Dark NoCoff É note Nele Amigo Entra então o Tandoros Neto jogando bem Nessa partida Multi-ataque Vai sofrer o Rock Helm Shazan Sai Entra Vicenia Que é Salazo Tom Flemitor Não liga Mas levou Web Multi-ataque E agora Neste Plod Mas tá com Speed reduzido Multi-ataque Mas caiu Já era Não tinha como Entra então o Origami Esse Tick Web Tá acabando Com o time da Klimber Entra então Alakazan Rasmondios No Flemitor Bom dano É o Mega Alakazan Multi-ataque Já era O Alakazan Era o Dark Klimber Meu Deus Auroros Auroros em campo Que é a Aurora Flash Cannon O Neto pegou Coverage pra todo mundo Ascent Power Sai Entra agora o Tandoros Flash Cannon Resistido Flamethrower Nossa Senhora O Silvalli veio preparar Pegou o Burn Veio preparado pra todo mundo No Coffee é dado Agora o Burn Então não vai mesmo Flamethrower É só a questão de tempo No Coffee Não tem o que fazer Não tem o que fazer Caindo Flamethrower O Silvalli Mitando nessa partida Entra então agora O Azawa Novamente Que é o Selgor O Louco Alder Shuriken Dois Dois hits apenas Flamethrower Nossa Senhora O Silvalli Tá ganhando De todo mundo Entra o Aurora A Aurora Que é a Aurora Flash Cannon Já era Só sobra O Origami Que vai levar Um Flamethrower Na cabeça E é o GG Zão Melhor Pokémon Melhor Pokémon Silvalli Silvalli O Monstro Melhor Pokémon Da rodada Até o momento Silvalli Amigo Um Monstro Um Monstro Um Monstro Um Monstro Um Monstro Parabéns E até o momento Climber O Troféu X Vídeos Volta pra você Nossa Climber Como você ama Ter o Troféu X Vídeos Em suas mãos Minha amiga Voltou pra você Climber O Silvalli Um Monstro Liquidou a partida Acabou A partida Nossa Senhora Um Monstro Silvalli Hunter Pen Aí Já aumentando Seu saldo Hunter Pen Amigo Segura o Hunter Pen No Torneio 6-0 Troféu X Vídeos Tá voltando pra Climber Até o momento Agora é hora De Got Will Contra o Ita Eu acho que é a batalha Mais hypada Da semana mesmo Deixa eu ver A partida dos dois Aqui Na tela Começando aí Vamos lá então O Got Will Que é o Filhos do Éden Que tá trazendo O time de Cadê o Filhos do Éden Filhos do Éden Tá trazendo Um time de Red Steel Darmanitan Vulcanion Ritmontop Cebola Emil Que isso Hein Got Will Cola com o DJ Que é sucesso Hein Got Will De Cebola Emil Hum É No fundo Got Will Você é stall Você só não sou do armário Ainda né Você é stall Que eu sei Beleza Contra o time aí Do Auto Breakers Do Ita Ofensivo Como sempre Que tá trazendo Um time de Megalopuni Terrakion Staraptor Clefable Scissor E Delmise E partiu Play Music Off Pra última partida do dia Começa Ismael É o Cebolai No Moon Blast Nossa senhora Do céu Ele deu no coffee Ah ok Tirou Leftovers Recuperou Leftovers Aqui Então sai Entra o Red Steel Red Steel No Stealth Rock Stealth Rock Não adiantou De nada Dream Punch Nossa Levin Vai levar mais um Meu Deus Got Will Estarro O Poison Corriu Sai É do Terrakion Terrakion Mais um Mais quatro Amigo Sem não Close Combat É dado Nem senti O Close Combat Do Terrakion Amigo Mais um Toxic Meu Deus Leftovers Pronto Mais um Close Combat É dado Não tá nem aí pro Close Combat Bloque agora Tirou o Close Combat O Toxic pegando Entra o Iron Head agora Iron Head Flinch Mas recupera no Leftovers O Toxic acabando com o Cobalion Close Combat agora Mais um dano Abaixando o estado do Cobalion Seismy Toss Recupera o Leftovers Tóxico O Ítalo não desiste Close Combat Mais uma vez aí Agora Reduzindo Vai cair agora Pro Seismy Toss Mas o Levinho tá baixo O Ítalo queria deixar Mas recuperou o Leftovers O Ítalo queria deixar ele baixo Então agora vem Fake Out Fake Out Pra impedir alguma coisa Um Rest possivelmente Recupera o Leftovers Agora é High Jump Amigo Não tem como Dream Punch Ele tem Dream Punch Verdade Recuperou Recuperando Seismy Toss Seismy Toss é dado E agora Ele recupera o Leftovers Ele perde o Tóxico Mais um Dream Punch O Levinho tá ali Levinho Mostrão Seismy Toss Nossa Senhora Recuperando o Leftovers Cai a Lupe Meu Deus do céu Go to you Deve jogando a defesa Swordance Swordance é dado Seismy Toss O Seismy Toss O Seismy vai tentar agora surpreender Mais um Swordance E agora amigo Vai igualar Mais um Swordance Do Ítalo Seismy Toss é dado E agora Recupera Rust Rust é dado Seismy Toss O Seismy Toss O Seismy Toss Parece realmente Também tá inteiro Tá tudo igual agora Rust é dado O Ítalo não desiste Seismy Toss Mais uma vez É dado Leftovers recuperando Bullet Punch Bullet Punch Agora Seismy Toss De novo Mais uma vez O Ítalo não vai desistir Tão fácil assim Toma Rust Seismy Toss E o Livy também Tá aumentando os estados O Livy amigo Aí fica complicado Também pro Ítalo Rust O Gotte jogando aí Está O Gotte Will Quem diria hein Gotte Will Quem diria hein Seismy Toss De novo Leftovers Rust Agora o Scissor Tá inteiro Mas o Livy também Seismy Toss O Livy recupera Cadê o Super Power Tivesse Super Power Seria bom Rust Seismy Toss O Ítalo quer fazer Acabar o Seismy Toss Do Bicho De qualquer jeito Rust O Ítalo não desiste Amigo Rust Quer ver? Quer ver mais um Rust? Sai não Entrou Deu mais Deu mais Seismy Toss Bom Predict Então E agora Mas tem Toss Do outro lado Entra então o Scissor Prevendo Toss Deu Block Não vai funcionar Ele não atacou O Ítalo não desiste Bom Predict Deu E o Turn Tem que derrubar O Livy de qualquer jeito Amigo Entra então o Clefable Clefable no Seismy Toss E agora O que o Clefable vai fazer? Pode ter Flamethrower Deu Soft Boil Soft Boil Block Block é dado pelo Livy Moon Blast Tira nada Deu Critical Deu Toxic agora Mas será que ela vai ligar? Não vai ligar Magic Guard Moon Blast E agora O que vai fazer? Seismy Toss Seismy Toss É dado Meu Deus do céu Partida mais longa da rodada Moon Blast De novo Not Very Effect O Livy não liga Recupera o Levita Aí inteiro Sai Então ele cansou Entra o Mil Entra o Mil Agora no Soft Boil O Soft Boil é dado Skill Swap Magic Guard Trocou a habilidade Toxic Então colocando no Mil Não vai acontecer Não vai acontecer nada Porque ele trocou Neste Plod é dado E agora E o Turn E o Turn Entra o Delmise Delmise Em campo E no Z-Move Z-Move Genesis Supernova Já era o Delmise Entra então o Scissor Scissor Monstrão No Rust Do Mil Toma o E o Turn Ótimo Dano Entra então Agora o Staraptor Staraptor Brave Bird Caiu Finalmente O Pokémon Do Got Will Entra então Agora o Ritmon Top Tom Craig Tom Craig Em campo Sai Entra o Red Steel Red Steel Em campo No Brave Bird Resistido Do Staraptor Vai sofrer um pouco De Recall Vai recuperar Leftovers O Levi Entra então Clefable Clefable Na entrada Do Ritmon Top Bom predict Do Ítalo Intimidante é dado Mas ela não liga Não faz diferença Entra novamente O Levi Levi No Toxic Bom predict Também do Got Will Meu Deus Do céu Os dois Não desistem Softboil Softboil Bloque é dado Levi tá ali Inteirão De novo Que Pokémon Monstro Meu Deus Do céu É o meme Da semana Entra então Saismitose Mais uma vez Na Clefable Clefable Moonblast O Ítalo Tenta dar dano De tudo que é jeito Nesse Levi Saismitose Red Steel Não tá nem aí Pra nada Entra então Ritmon Top Ritmon Top Em campo Baixando o ataque Ela também não liga Toxic é dado Colocando o Tom Greg No timer Rapid Spin Limpando os Hazard Em crítico Softboil A Clefable Tá Os dois aí Não tem cara Nem saber Amigo Bullet Pan Stealth Rock Acertado De novo Tom Greg Tá em perigo Agora Entra então Darmanitan Enrox Moonblast Resistido Segura o Abloon Flare Blitz Já era Clefable Cansou Entra então Agora Staraptor Staraptor Brave Bird Já era Também O Abloon Entra então Vulcanion Vulcanion Em campo Brave Bird É dado Ele resiste Com 15% Ativa Quave Berry Recupera HP Sofre Recorre Staraptor Mais Stamirupt Bruto Já era Só sobra O Scissor Bullet Punch É dado Resiste Dado Resiste Errou o Fire Errou o Fire Blast Ainda Mais um Bullet Punch Mas aí não vai adiantar Porque se ele acertar É GG Pro Filhos Do Eden É Got You O Mundo da Volta Essa eu nunca vou esquecer Você jogando Distal É isso aí Got You O Mundo da Volta Critica o DJ Vai Ah Got You Vou soar você Eternamente Beleza Então 4-0 Aqui pro Got You Em cima Do Ítalo A gente vai ver agora 4 para o Got 0 Para o Ítalo Fechando aí A rodada Então vamos lá Então Para os ganhadores Da semana E dos memes E tudo mais Como o Troll Amigo O Troll O Troll Da Semana Eu vou deixar Para o Red Steel Vou deixar Para o Red Steel Maroto Do Got You Que entrou No segundo turno Primeiro Segundo Terceiro Segundo turno Entrou aqui Então Levi Levando O Troll Da Semana O Troll Da Semana Melhor Pokémon Para mim Saiu dessa Partida Aqui Que é o Silvalho Do Neto Silvalho Levou todo mundo Silvalho O monstro Acabou Acabou Com o time Da Climber O Neto Trouxe ele Com todos Cover E aí E noturno Para não apanhar De ninguém E acabou Com a raça Do time Da Climber Então Melhor Pokémon O Troll Eu vou ficar Com o Levi E o Red Ice Perdão Red Steel Do Got E o Silvalho Do Neto Ganhando Com o melhor Pokémon Melhor partida Melhor jogada Melhor jogada Cara Deixa eu só Me recordar Aqui A melhor jogada Eu vou ficar Com Deixa eu retornar Eu vou ficar Com A Starme Do Lipo Mano Nessa jogada Aqui Quer ver Aqui Não Deixa eu continuar O play Deixa eu ver Qual que foi a jogada Aqui Nessa jogada A melhor jogada Da partida Eu fico aqui Nesse predict Entra o Hydreigon Toma o Ice Beam E toma o Freeze Aí ele sai do Freeze Mas não adianta Toma outro Ice Beam Depois Substúdio Não adianta mais Então melhor jogada Eu fico A gente já teve o Troll Melhor Pokémon Melhor jogada Melhor partida Da rodada Eu vou ficar Com essa partida Aqui Cara Do Tewiki Contra o Dino Force E o Mux Contra o Dino Force Que foi uma partida Mano Tensa 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 Velho Aquele Velho Aquele dano Que o Mimikyu Deu no No Tapa o Bulo Foi demais Então a melhor partida Pra mim Eu fico com essa Então a gente tem A gente já tem aí O Vick Tine O Vick Tine Do 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 Tio Vani Mano Olha o que é isso Cara Eu não entendi nada O que você fez Mas beleza Eu não sei o que você fez Eu vou dar play Até a hora do Vick Tine Cadê Cadê o Vick Tine Deixa eu ver O Vick Tine Pra ganhar o melhor meme Aqui Foi Embora o Vick Eu não entendi nada Você deu o Z Celebrate E você não trocou Você tinha o Hitmonchan Pra ser tipo Eu não sei o que você fez De verdade Tô rachando o Vick Até agora Não sei Você tinha o Dragonite Pra testar Pra entrar Não sei Sei lá Pra dar um Extreme Speed É O Vick Tine Você tinha o Hitmonchan Que eu acho que seria A melhor entrada Com o Assault Vest Mas por mais que você Tinha dado o Z Você poderia ter guardado O Vick Tine Pra depois Então vai ser um meme Gente Foi da hora Cara A gente tentou o melhor Pokémon aqui E o Trofeo X Video O Climber Pegue mais uma vez O Trofeo X Video Que é todo seu Você adora Ficar com o Trofeo X Video É a segunda vez Até o momento É recordista De vez Com o Trofeo X Video Tomando 6-0 Nossa cara Foi da hora Agora tenho que mostrar Pra vocês A classificação Pessoal Antes de acabar Vamos ver Como é que foi a classificação Do torneio Até o momento Começando pelo Grupo A A gente tem a liderança A gente tem a liderança Do Laerte Com 6 pontos Não, não Está errado Aqui não é Eu errei Desculpa Eu vou pra classificação Estou vendo aqui a chave Desculpa Então eu vou dar Vou Vou dar Uma atualizada Na página Para a gente ver A classificação Atualizada Certinha É que Essa semana Foi foda Estou até perdido Tanto que eu achei o bico Agora sim A classificação Do Grupo A Aqui na tela Pra vocês Agora sim A gente vai ter O Laerte Com 9 pontos Aí cara Ele tem 3 partidas 3 vitórias De 9 pontos E 11 de saldo Velho Ganhou aí As 3 partidas Então Laerte Parabéns meu brother Seqüência A gente tem aí A Vannis 3 pontos Na verdade 3 partidas 6 pontos E 1 de saldo Então O Vannis Mozão Disputando com o Laerte Aí tá É Na próxima Na partida Na verdade Laerte Também ganhou Da Vannis A primeira Então a Vannis Tem que se recuperar Terceira A gente tem O Giovanni Com 3 pontos Aí Menos 6 de saldo Cara Né E em última Segurando a lanterninha A gente tem o Alexandre Com nenhuma vitória Em menos 6 De saldo Também O Giovanni E o Alexandre E ainda mais Tem que correr Atrás 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 Na próxima rodada Não pode perder Mais nenhum Alexandre Só tá Praticamente fora Tá bom Meu bom Então Força Meu querido Agora a gente vai Aqui pro grupo B Classificação Do grupo B Aqui A gente vai Ter aí Na telinha Pra vocês Aí A gente tem O Claudinho E o Tewick Com 2 vitórias 6 pontos E 8 de saldo Na sequência A gente tem O Filippo Com 6 pontos Também O Lipo Ganhou 2 Também Tá perdendo Pro Claudinho Por saldo Né Perdendo Por saldo Mesmo Tá melhor Na sequência Tem o Henrique Com 6 pontos Empatado Tá tudo igual Aqui Velho E terceiro Aí Com 2 de saldo Então Tá igual A galera E por último A gente tem O Nelson Lanterninha E o Nelson Segurando a lanterna Até o momento Com nenhuma vitória E 13 De negativo Aqui Pro Nelson Nelson Vamos recuperar Seus piques São bons Garoto Dá pra reverter Eu sei que Pode perder mais nenhum Mas dá pra chegar lá Meu velho Eu sei que você consegue Tá bom Então esse aqui É o grupo B Na telinha Pra vocês Partiu ver agora O grupo C Como ficou o grupo C A classificação atual O grupo da morte E nossa Me fez dar bastante risada Essa semana O grupo da morte A gente tem o Hunter Pan E o Neto Com 6 pontos 4 de saldo E o Got2will Em segundo Também com 6 pontos 9 de saldo Mas ele perde No tiebreak Pro Neto Ele perdeu A primeira rodada Pro Neto De 1 a 0 Então o tiebreak É o primeiro critério Então o Neto Por isso Tá em primeiro Na frente Do Got2will Tá ok Seguido aí Pela Klimber Que a gente tem aí Com 3 pontos E menos 6 de saldo Voltou o saldo E o último aí É o Italo Com 3 pontos Também menos 7 de saldo Grupo C Grupo da morte Quem vacilar Já era É um grupo Bem disputado A galera Joga super bem aqui Próxima rodada Promete aí Vamos ver como é Que vai ser Certo Eu vou finalizar Aqui cara Com a visão Da batalha Quer ver? Do Neto Com a Klimber Mano Cadê? Deixa eu achar Aqui Não é essa? Cadê? Aqui A visão aí Do melhor Poki Dessa semana E o melhor aí Que foi É Digamos assim A melhor partida Não Mas a Klimber Receba mais uma vez O X Vídeo é todo seu Klimber Com muito amor Muito carinho Eu amo esse X Vídeo Durante a semana Porque você merece Você mereceu receber O X Vídeo de volta Pra você Se ama o X Vídeo E cara Certo? Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Das batalhas Dessa semana Certo? Se vocês estão aí Na expectativa Para as próximas Já deixa aquele like Se inscreva no canal E se vê na próxima semana Um grande abraço Até a próxima Valeu Tchau